Amigas, irmãos e irmãs, vamos almoçar. Hora do almoço. Vamos lá, olha o almoço. Vamos ver, olha a abóbora, abóbora, abóbora. Ó, aqui. Comedor de abóbora, meu amigo meu falava, esses comedores de abóbora, olha aqui. Opa, olha aí. Vamos ver como é que ficou. Esse é o almoço. Bem, tem canje de cão branco. E abóbora. Cortado aqui. Hoje é pedido, quarta-feira, dia 15 de abril. Montado, fraco, venezinho. Olha aí. Tá bem molinha essa abóbora. Boa. Quis em panela de pré-sal. Aqui é canjurica branca e amendoim. Torrado. Inteiro. É salgado, hein? Não é alimento doce. Então você pode comer também. Canjicão salgado. O mais comum é comer doce, né? Canjicão doce. Abóbora jacaré. Muito boa, hein? Comprei a 1,48 fio. Muito bom. Olha. Ótimo. Ótimo. Olha aí, abóbora jacaré. Seu fila em panela de pressão. Bem, você tem que saber que panela de pressão não pode deixar muito tempo, senão amulece demais. Aí ela ficou no ponto, ó. Ótimo. 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 Pelo pão. Vocês devem pensar assim. Que almoço que fica? Pois é, você só vê isso aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio, canal no YouTube, paulo roberto maciel. Xalom. Xalom, a paz e cristo. Vá, vá, vá. Venno. Vá, venno. Vá, vá, vá. Vá! Vá, vá, vá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.